E aí manos, beleza? Passa na PSN Games, jogos em mídia digital, jogos de Xbox One, PS3 e Playstation 4, beleza? Tudo com um precinho bom, ainda pra melhorar um pouco mais, usa o meu código LGGAMES pra ter 10% de desconto, link na descrição. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, eu já trago pra vocês mais um vídeo e manos, seguinte, eu já tô pra trazer aqui pra vocês a nova gameplay, mas a primeira gameplay é de Super Street The Game aqui no canal, beleza? E galera, eu já conto com a colaboração de todas, me deixar o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito. E claro manos, deixa aí o seu feedback pra mim, comento o que você está achando sobre o jogo, beleza? Que isso vai me ajudar bastante e também a trazer mais conteúdo pra vocês. O jogo aqui é um joguinho aí que, assim, não é bom pra fazer corridas, nem tipo, não tem história né mano, tipo, não tem, aqui se baseia no que? Pelo que eu vi, é só fazer corrida e tunar o carro, então, eu tô trazendo esse game pra vocês galera, mas pra quê? Mas pra tunagem, vocês ouviram, eu percebi que no Payback lá vocês pedem muita tunagem dos carros e tudo mais, é, o infelizmente aqui não tem carros licenciados, tá, mas a tunagem dos carros aqui é tipo 100%, dá pra você tunar tudo, por completo mano. Deixa eu mudar aqui, peraí, essa música, configurações, áudio, meu Deus, não dá né, pra ficar com essa música alta. Mas então, quero que vocês comentem aí embaixo se vocês querem que eu traga a tunagem desse, dos carros que tem aqui, porque os carros não são licenciados, opa, opa, calma aí molecada. Os carros não são licenciados, olha que merda hein, o maluco fez de propósito ali hein. Então, os carros não são licenciados, então tipo, não tem, meu Deus, vai ser difícil hein. Não tem como eu falar pra vocês, ah, eu vou tunar um Porsche, ah, vou tunar um Eclipse, ou vou tunar um Supra. Então, não tem como eu falar isso pra vocês, beleza? Galera, aqui tá difícil hein, a jogabilidade desse jogo, nossa, a jogabilidade desse jogo aqui é muito sensível. Você faz uma, você aperta um pouquinho pro lado, ó, e o carro vira adoidado, mano. Ó, litrão. Ó, não freia também não, freio é luxo. Tenho que descobrir aqui como é que é o freio de mão. Ó, aqui, certo, freio de mão é o que, é o A? É, parece que é o A. Mas, não sei né, no carro não cantou pneu nem nada. É o A? Não, não é o A não galera. Bom, vamos descobrir depois, vamos passar esse maluquinho aqui, né, ficar em quarto. A jogabilidade é muito sensível, é muito sensível. E você bate nas paredes ou nos carros, você viu lá que o carro roda muito fácil. E também perde peça do carro, né, manos. Mas, pelo que vocês viram ali, né, parecia que eu estava com um RX-7, sei lá, um Supra, sei lá, manos, traseira de BRZ. Muito estranho. Mas, aqui está, ó. Eu vou deixar pra vocês escolherem aqui o carro, tá? De início aqui. E aí, galera, eu vou trazer depois a tunagem dele. Tipo, eu não vou ficar trazendo as corridas, porque vocês viram que o jogo não tem história. É só, basicamente, fazer corrida e ganhar dinheiro e ir pra carro. Só. Só isso. Então, eu vou deixar aqui pra vocês o que, ó. Esse aqui é o carro número 1, esse é o número 2, número 3. número 3, número 4, ó, número 5, número 6 e número 7, número 8. Oito carros, galera. Então, eu vou deixar pra vocês aí comentar, tá? Um desses números. Você comenta aí, hashtag 1, ou tu não, o número 1, ou tu não, o número 2, tu não, o número 3 e assim por diante. Escolhem aí o carro que tiver mais votação. Eu vou montar, tá? Pra vocês aí. E vou trazer aí uma tunagem, tá? Porque eu não vou ficar trazendo as corridas, porque são bem sem graças. Mas, eu vou trazer pra vocês aí a tunagem direitinho, certo? Então, é isso aí, ó. Galera, eu também quero avisar vocês aí o quê? Que eu vou começar a fazer live no Mixer. O link aqui tá na descrição, o link do meu Mixer, no canal do Mixer, tá aqui na descrição. Vai lá e me segue. No momento, eu não tô fazendo live ainda, mas eu vou começar a fazer muita live, tá? De Super Street, se vocês quiserem. Vou começar a fazer live de Forza Horizon 4. Foi até algumas lives aí de Need for Speed Payback. Então, manos, vai lá no Mixer, no meu canal do Mixer, que tá aqui na descrição, tá? E se inscreve lá, começa a me seguir lá, que em breve eu vou começar a fazer lives. E, claro, ative a notificação lá pra quando eu começar a fazer live você ser notificado. Dá pra você baixar o aplicativo do Mixer no seu celular, tá? E você vai conseguir aí me assistir pelo celular também. Ou pelo navegador aí na internet, no PC, certo? Então, é isso, manos. Eu vejo a cor por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, caso não for inscrito, deixa o seu like. E eu, Bruno Nesson, de abraço. Valeu. E... Fui.